Olá Marcelino Araújo aqui, bem vindo a esse vídeo. Nesse vídeo estou aqui na minha conta do Bitcoin mais, estou aqui no painel de controle aqui no dashboard da minha conta Bitcoin mais que é free e como free eu ganhei até agora R$ 18,86 visitando anúncios diariamente e agora eu vou fazer um upgrade aqui, fazer um upgrade da minha conta aqui para uma conta VIP, onde eu vou pagar R$ 17,00 por mês para ter direito a essa conta VIP. Com a conta VIP eu vou ter rede free até o quarto nível, vou ganhar comissão, rede free até o quinto nível, vou poder indicar, rede VIP, primeira mensalidade VIP, vou poder anunciar, só não vou receber afiliados como o VIP, mas tem todos esses benefícios, então clica aqui em fazer upgrade, fazendo upgrade, esperem, está carregando aqui, então tá, veja, meu saldo caiu para R$ 1,86, contou aqui do meu saldo, e agora eu sou VIP, Marcelino, você é VIP, que é a data do meu upgrade, né, é 3 do 6 de 2020, ele quer renovar 3 do 7 de 2020, cada pessoa que se ativar aqui como VIP, é, na minha rede eu vou ganhar então R$ 10,00 de comissão por cada VIP, por isso você que tá aí, que é meu indicado e pode se ativar também, se quiser ser VIP, seja VIP, né, se não continue como free, se você não tem condições de ser VIP, por exemplo, eu não tirei nada do meu bolso, eu ganhei R$ 18,00 como membro free, né, e agora eu fiz upgrade para VIP, pagando com o próprio saldo, certo, vou trabalhar esses 30 dias aqui todos os dias, é necessário trabalhar todos os dias, são 12 minutos por dia aqui só, no máximo 20 minutos você vai gastar fazendo as atividades e fazendo um anúncio aí do seu link de afiliado todo dia para você conseguir afiliados, né, se você observa aqui, eles caíram porque eles não trabalharam, eu tinha bastante, mas tem 10 ainda no primeiro nível, com 2 que se ativaram ontem, 18 no meu segundo, com 2 que se ativaram ontem, 1 apenas se ativou hoje e 1 também hoje no primeiro e segundo nível, no terceiro eu tenho 5, tá, então assim, é necessário fazer essa atividade todo dia, é 12 minutos para ver as propagandas aqui no Bitcoin+, e poder ganhar os seus centavos aí, seus bônus diários e ficar ativo, né, para você ganhar da sua rede, então é interessante entrar todo dia na sua conta, tá, aqui no Bitcoin+, como membro free é possível se ganhar 6.333 reais por mês, como membro free formando a rede, todos ficando ativos, o problema é que as pessoas não entram todos os dias na conta, mas é necessário entrar todo dia, ok, são 15 minutos no máximo por dia fazer atividade aqui, tá bom, então, eu vou deixar para você que está visitando esse meu canal aqui, Marcelino Araújo, marketing multinível, renda extra e marketing digital, esse aqui é o Bitcoin+, você pode se cadastrar gratuitamente, para saber mais como funciona na descrição desse vídeo, na descrição aí abaixo e mostrar mais, se você encontra o meu link, você clica, vai para a minha página, onde você vai ler as informações e ver como funciona o Bitcoin+, gratuitamente, você poderá se cadastrar e começar a ganhar também, aqui, com suas atividades diárias, que não levam mais que 12 minutos, 12 a 15 minutos por dia, tá bom, então é isso, agora eu sou VIP e vamos em frente, vamos ganhar aqui no Bitcoin+, ok, o link na descrição, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se não gostou, dê um dislike aí, certo, ok, então, um abraço, sucesso para você, até o próximo vídeo, tchau.